Ganhei um passarinho Nunca mais ele cantou Mas que saudade ele deixou Para meu sono despertar Mas como é triste Mas como é triste o meu viver Para o dia amanhecer Sempre ouvi o seu cantar Ganhei um passarinho Foi meu amor que me deu Vivia sempre sozinho De tristeza ele morreu Nunca mais ele cantou Mas que saudade ele deixou Para meu sonho despertar Ai como é triste Mas como é triste o meu viver Para o dia amanhecer Sempre ouvi o seu cantar Ainda tenho uma lembrança E gozar dos seus carinhos Ainda tenho uma lembrança Do meu pobre canarinho Nunca mais ele cantou Nunca mais ele cantou Mas que saudade ele deixou Para o dia amanhecer Para o dia amanhecer Amém 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 Obrigado.